Nada mais, nada menos do que coisas que te deixam feio. O que não fazer? E você pode dar um jeito para você não ficar feio e deste jeito você ficará o que? Mais bonito. Então, às vezes você está batalhando para ser mais bonito e é mais fácil você deixar de ser feio. Parar de fazer coisas que te deixam feio ou prestar atenção em coisas que talvez você não preste atenção e que pode estar te atrapalhando bastante. E utilizando isso aí você já vai conseguir ter um estilo muito mais legal, vai elevar o seu estilo, vai elevar o seu visual, vai elevar a sua beleza e vai te ajudar aí nesta cruzada que você está tendo aí de dar uma melhorada na lata. Primeiro, primeira dica muito interessante que é se você tem muito cravos e espinhas, essas coisas sujeiras na cara. Hoje a gente vai focar só para deixar claro mais na região da face. A gente não vai falar em corpo e nada mais, nós vamos ficar no aspecto do seu rosto. Então, se você tem muitos cravos, principalmente aqueles cravos pretos, sabe? Que já está ali muito tempo, aquele cravo velho, tá ligado? Ou você tem muita espinha, é bom que você corra atrás disso, né? Se for espinha, você tem que ver o que está acontecendo com essa espinha e aí um dermatologista para te passar exatamente o que você precisa fazer para isso. E às vezes no cravo, só uma higiene melhor ali do rosto, você lavar o seu rosto com uma periodicidade legal e dar um jeito, né? Ao invés de espremer, né? Ou vai, se você não tem muito cravo aí, vai nessas clínicas estéticas aí e faça uma limpeza de pele. Não precisa de fazer também sempre, mas se o negócio estiver feio, eu acho que é uma boa pedida. É bom também é usar o esfoliante, né? Fazer uma esfoliação é bem legal. Muita gente acaba não fazendo ou esquecendo, achando que não funciona. Mas, cara, funciona bastante. Principalmente para esses cravos mais velhos, essa pegadinha mais superficial que está mais fácil de tirar. Você fazendo isso a cada uma semana, a cada dez dias, você consegue tanto limpar o que está ali mais evidente, né? Mais superficial na sua pele, quanto você acaba evitando um pouquinho que essas que estão superficiais se aprofundem e acabem inflamando, virando espinha e tenha mais dificuldade e acabem impactando mais no seu visual. Então, além de melhorar o atual, ele também previne para que no futuro você não tenha tanto mais. Exato. O segundo também é uma variação desse aí, que é a verdade que eles estão ainda meio interligados. É aquele cara que tem aquela pele extremamente oleosa, que você vê o cara está com aquela testa brilhando. Então, essas coisas te atrapalham muito, porque fica com um aspecto meio... Não fica bonito, fica o negócio... E fica também com uma pegada muito desleixada. Então, acaba te quebrando. Parece que você está sem tomar banho, entendeu? Parece que você está meio com a higiene meio... Passada. Meio passada. Então, é ruim, né? Aquele excesso de oleosidade na testa, aquela cara muito oleosa, até na bochecha, assim, sabe? Então, isso te atrapalha bastante. Isso também, você controlando essa oleosidade, você também já vai ajudar no seu cravo e nas suas espinhas. Porque nada mais é do que quando você está com a pele muito oleosa, acaba ajudando que fica um ambiente favorável para bactérias. E aí, ele vai lá no seu poro. Aquela bactéria fica lá, obstrói o seu poro. E aí, é onde começam os cravos, começam a espinha. Começa um processo inflamatório lá, exatamente porque essas substâncias inflamam e te atrapalham. Então, se você também lavar o seu rosto aí com uma pericidade legal, usar um sabonetezinho, lavar o rosto. Por exemplo, você tomou seu banho, mas ali lá no meio do dia, lá, talvez você tomou um banho de manhã para ir para o trabalho. E à tarde, você dá uma lavadinha no rosto, entendeu? Tenta aí, durante o dia, você ir lavando o rosto, que ajuda bastante. Às vezes, até passar algum protetor solar durante o dia ajuda também, que às vezes já tem algum fator hidratante. Ou mesmo um creme hidratante no rosto e tal. Tem alguns, até uns cremes hoje meio anti-oleosidade, também que você já passar para já dar uma contida ali, né? Para durante o dia não ficar muito oleoso o seu rosto, né? Então, vale muito a pena aí você se atentar ali. Com certeza, isso já vai começar ali, dar um aspecto de uma pele melhor, né? Um rosto mais saudável, mais limpo e tal, vai ajudar bastante. É, e realmente, quem tem pele oleosa, eu tenho, acho que você também tem, né? A pele oleosa realmente é um combate mesmo de ai, porque é chato. Porque realmente, às vezes, você está o dia inteiro fora de casa e a pele fica bastante oleosa mesmo. Então, você tem que cuidar bastante, porque não vai ficar esquisito. É legal que você tenha algum produto, alguma coisa que você passe durante o dia, se você fica o dia inteiro fora. Porque senão vai ficar esquisito mesmo. E muitas vezes, não é nem que você está realmente com a saúde da pele ultrapassada. Realmente, é que é só pele oleosa. Mas fica o visual, né? Não está, mas vai passar isso. Vai ficar parecendo que você é um cara meio... Desleixado. Desleixadão e, às vezes, não é interessante. Terceiro é a monocelha. Então, assim... Não precisa de você ir lá e fazer as suas sobrancelhas. Se você quiser fazer, faça. Ajuda bastante. Você pode ver que vários caras, e que se você ver antes e depois de artista que ficou famoso, pode ver que a sobrancelha do cara está feita. Não sei se você percebeu isso. Uma das primeiras coisas que eu quero fazer é ir lá, fazer a sobrancelha, não sei o quê. Tinha muito preconceito antigamente, mas hoje eu acho que já não tem muito dessa. Lógico, você só não vai fazer um estilo feminino muito curvado, né? Deixar mais retinho, mantendo ali as linhas da sobrancelha. É, eu acho que o ideal de fazer é só tirar mesmo o grosso, se você quiser tirar e tal ali, né? Os pelos que estão a mais e, principalmente, a monocelha, que é o pior. Então, já vai te ajudar. Então, às vezes, só você tirando ali os fios ali que fica aqui no centro, né? Não deixar ela ligar, já vai dar um aspecto muito mais bonito, muito mais harmônico aí pro seu rosto. E já vai conseguir te levar pra um outro patamar aí, que vai ajudar bastante. O segundo, que é, por exemplo, se você não usa a barba, você raspa a sua barba, tomar cuidado também da maneira que você vai fazer a barba pra não encravar os fios, sabe? Não ficar aquela barba mal feita, ficar com aquela cara toda manchada, sabe? Às vezes, você faz a barba meio rápido e fica com uns pontinhos que você não tira, aí fica aquela coisa meio, sabe? Meio cagada. Então, se você vai fazer a barba, faça direitinho, usa produtos ali pra amolecer, né? Um pré-barba, depois você faz a sua barba, depois passa um pós-barba hidratante legal. Então, mantenha, tenta fazer um negócio bem feito pra não ficar cagado. E a próxima dica é barba e cabelo sempre bem arrumado, né? Isso ajuda você com uma periodicidade legal. Pra fazer a barba, escolha um estilo de barba legal, sabe? Um cabelo bem legal, um cabelo mais moderno, com degradê ou com undercut. Tenta pegar cortes modernos que estão sendo utilizados. A gente tem bastante coisa aqui sobre cabelo e barba. Então, vai ajudar bastante. Então, fique ligado nisso. Não deixa, sabe, ficar de qualquer jeito. Ficar largadão lá, ficar meses, sabe? Sem mexer com isso. Porque essas coisas, a união dessas coisas vai, assim, melhorar, acho que 80% aí da seu visual. E vai passar ali uma pegada muito mais legal. Eu tenho certeza que você vai, quando você realizar isso, quando você se olhar no espelho, você vai perceber que a diferença gigante que isso faz, né? É isso mesmo. E por último... Conseguindo barbeira todo mês é bom, né? Não, sempre um bom, né? De pra dar um tapa. Se você não utilizar a barba, pelo menos no cabelo, né? Se você utilizar a barba, aí é legal fazer e tal. Ou se você não tem dinheiro pra fazer tudo, faça o cabelo e faça a barba em casa, né? Que é mais fácil, às vezes, fazer a barba em casa do que o cabelo, que o cabelo é pra caramba. Já vai ajudar bastante. E o último, tomar cuidado com pelos no nariz, sabe? Esses pelos, pelo na orelha, tá ligado? Pô, esses, às vezes, os caras têm uns pelos na testa, tá ligado? Uns bagulho que crescem meio cagados. Tira, pô. Toma cuidado com isso. Tenta num... Quanto mais velho você vai ficando, pior fica. Ah, pô. Então, é que eu não tô falando de fato, né? Aquele pelo no ombro. Pelinhos no ombro. Eu tô sofrendo pelos no ombro. Pelos no ombro. Tem que tirar os pelos no ombro. Tem que tirar, meu querido. Não fica muito legal o pelo no ombro. Nada bonito, meu amigo. Então, assim, são alguns cuidados pra você não ficar feio, tá ligado? Que deixa você... Imagina, você pegar tudo isso aqui e você não fazer. Vai ficar ruim, pô. É, o cara com o pelinho não zoado aqui é a monoteira. É, o cabelo, aquele cabelo capacete, tá ligado? Aquela barba de um ano que o cara nunca mexeu na barba, nunca relou na barba. Então, assim, não é legal, né, galera? Pelinho no ombro me pegou, viu? Putz, Pelinho no ombro é um mal, meu. Me pegou. Patinho, pegou no seu... Me pegou, você me pegou. Pegou no seu... Pelinho no ombro me fudeu, né? Pelo Deus, eu penso... É desagradável o Pelinho no ombro. É, e eu não tinha. Ninguém tem quando é jovem. Porque começou a dar os... Vai beirando os 30, meu amigo. Pelinho vai... Pelinho comeu, né? Nem que tapinha. Pelinho comeu. Ah, já tava o Tony Ramos, né? Agora Pelinho no ombro tá só. Tá com o tapete aqui já, né? O tapetinho, só o veludinho aqui, né? Tá com o veludinho, tá com o veludinho aqui. Tipo a ombrina do Didi Mocó, né? Natural. Você tem que tirar toda... Toda semana quase nem é bom tirar, porque senão fica feio na regatinha. Que pariu, mano. Então é isso, galera. Dicas maravilhosas pra você. Bote aí o que você tá assim como... O que tá te incomodando aí. O que você pode ajudar a galera aí. A gente pode até trazer mais um vídeo aí. Mas eu acho que pode fazer... Eu posso fazer o próximo... Eu acho que o próximo de que a gente vai ser Pelos no ombro. Como resolve? Pelos no ombro, o que fazer? Pelos no ombro, o que fazer? Pô, vai pegar muita gente. Acho que pega no coração. Pelinho nas costas. E agora? E agora? É bom, viu? Acho que vai ser bom. É bom o tema. Mas é isso, galera. Deixa a sua curtida. Deixa os seus comentários aí que ajuda a te bastante. Bote aí o que você vai fazer. O que você já faz. O que você não faz. E talvez dicas que a gente passou aqui que é primordial pra você deixar de ser feio, né? Pra parar de atrapalhar aí o seu visual. Exatamente. Às vezes coisas que você... É fácil de você fazer, sabe? Tá na sua mão ali. Não é você mudar o seu rosto inteiro e querer ficar... Ser uma pessoa que você não é. Talvez é coisas ali que você pode fazer com uma certa facilidade. Beleza. Aqui tem comentários. Conheço uma pessoa que passa... Passa... Ela? Ah, uma pessoa que passa... Tem pelos, mas eu ainda não entendi. Consegui, acho que o português ficou... O português ficou adequado. Ficou adequado, não foi o mais... Ficou faltando uma... Talvez um corretor errado, alguma coisa aí. É, eu quero entender. Como é que passa o pelo do seu próprio... É, mas um grande abraço. Então, mas temos cuidado, hein? Então, não é... Eu acho que... Eu quis dizer que conhece uma pessoa que tem pelos no nariz, mas não quer chegar e falar... Ah, entendi. Entendeu? Fala-se porra. É desagradável. Dá um... Tá ligado? Passa uma... Passa uma tesourinha. Passa um... Uma tesourinha. Tem uns... Mas tem uns... Tem um... Dá aquela rotação... Porra, tem um... Um rotorzinho, né? Tem um rotorzinho que você faz... Eu queria comprar um negócio desse. Aqui eu não tenho tanto pelo assim no nariz, mas é... É bom. Não, mas que tem... Tem uns pelos que começam a sair, né? Na orelha também. Muito ruim. Pelo na orelha também. Ainda não sofro desse mal, mas... Muitos velhos... Então, eu acho que quando você vai ficando velho, tende a nascer esses pelos... Acho que é normal mesmo. Na orelha, principalmente esse espelho que passa do limite do nariz. Isso é bom. Sabe? Tem um limite aqui, tá ligado? O cara tem que passar a maquininha, né? Ele passa aqui na bigóia e depois vai aqui, ó. Ele já dá um... Já dá um... Só dá uma passadinha aqui que dá uma... Dá uma ajuda. Mas é isso, rapaziada. Realmente... Não é isso que você quer fazer algo mirabolante pra ficar legal, mas realmente se você cuidar do básico, esse conjuntinho aí... Já vai fazer uma bela diferença. É fazer a boa diferença. Enfim, galerinha. E...